Novem mil, Lorenzo com a novinha flagrada ali, com a novinha tentando pegar o número da novinha Lorenzo tenta pegar o número da novinha, é thumb do vídeo, é título do vídeo, Lorenzo pegando o número da novinha Salve, salve, salve galera, beleza, começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje a gente vai num protesto, eu e o Lorenzo, eu tô aqui na casa do Lorenzo, a gente vai num protesto Por que você tá colocando o olho na câmera, véi? O cara tá colocando o olho na câmera E num protesto, mas antes de tudo, eu sempre peço pra vocês me seguirem no Instagram, porque lá no meu histórico Quando sai vídeo novo eu posto no meu histórico, e aquele que comenta primeiro quando eu falo no meu histórico Aquele cara que comenta primeiro no vídeo vai ganhar um salve no próximo vídeo Então, a menina comentou primeiro, Isabelle Moura, um salve pra você, tamo junto, um grande abraço Para de balançar, Lorenzo, grava que nem homem, cara, que você tá gravando assim, véi? Então, muito obrigado por acompanhar o canal Mano, eu não sei gravar, véi, você para de gravar desse jeito, grava que nem homem Tem como você gravar certo? Obrigado Para, mano, ele tá fazendo esquecer tudo, véi Tá, então, então é isso, agora a gente vai num protestinho ali, vê como é que tá Vamos protestar pro Lorenzo, seu professor da escola novo E vamos ver se ele vai sair bem nesse novo cargo dele de professor Não, mentira, agora a gente é sério, a gente vai pro protesto E é isso, véi, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, tamo chegando a quase 3 mil inscritos Será que a gente consegue bater até o final desse mês? 3 mil inscritos, tamo junto Ali o protesto, mano, estamos no protesto aqui Que isso, mano, o protesto tá mó, mó fraquinho Fraquinho mesmo, o protesto, véi, na moral mesmo Ah, os moleques que voltaram amanhã E aí, galera, meu nome é Luiz Meu nome é Luiz, dá um salve aí Tá, galera, o Lorenzo lá Seu quê? Sou seu pai E quem é que salve o Lorenzo? Você que é famoso Tá namorando? Tá tendo um protesto ali, galera, só que eu tô sentadinho no banco da praça aqui Eu não namoro uma, eu namoro 100 Eu tô sentadinho no banco da praça Lorenzo, come back Come back Eu tava aqui no protesto, aí tem um pessoal que reconheceu o Lorenzo E aí, que eles tão conversando com nós, galera O Lorenzo tá com vergonha Quando você vê o Lorenzo na rua, vocês vão e bate nas costas dele Não fala que você conhece ele, porque ele tem vergonha, véi Ele tem muita vergonha, ele deixou sozinho aqui, véi Nem sei o dinheiro, foi, ele sumiu Ele sumiu, véi Chama ele de Hand Spinner, chama ele de Hand Spinner Não, é 2,000 subscribers Hand Spinner Galera, tamo no protesto aqui, como chegou, já chegou o carro de polícia Tá chegando gente, véi Por quê? Por que você odeia? Porque fica duas pessoas falando ao mesmo tempo Desumilde Nossa O cara desumilde, cê viu, né, mano? Cê viu, né, mani? Você viu que essa desumildade ia quebrar sua câmera agora Tá cheio de protesto ali, galera, vamos protestar, Lorenzo Cadê o cartaz? Cadê o cartaz aí? Cê não comprou o cartaz? Ô, o carro parou ali, a rua O cara parou ali, tiozão Vai, grita aí Average High, vai Average High, Average High, Average High Você também, mano Average Pride, Average Pride Average Pride Mas o Average High também tem Isso, isso, véi, protestar Ô, ô, não pode pisar na grama, véi A polícia tá aí, vai prender o seu, tô falando aqui, a polícia Com plaquinha, eu falei pro Lorenzo que ia trazer a placa, mas eu não trouxe a minha placa Cê vacilou? Cê vacilou, não? Cê vacilou, não? Onde cê vai? Não me deixa aqui O Sage falou que vão trazer 40 caixas de pizza, mano 40 caixas de pizza, really? Cê dá uma moral Eu vou stay here aqui, ó Eu vou ficar aqui agora Não vou sair mais, não O cara é chato, véi O cara veio me encontrar aqui Mano, você é muito famoso Toca aí, mano Tem alguma coisa? Tem alguma coisa ali? O que você tá aparecendo, Nath? Só ali, tirando umas 10 fotos, Nath Ô, Lorenzo, desumilde Ô, seu desumilde Calma, 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 calma Para Porque agora vai entrar uma cena que o vídeo ficou uma loucura Ficou, e nem explicava esse vídeo Eu tava ali bem de boa Fazendo meu vlogzinho Vlogando bem de boa Como eu gosto de vlogar E de repente O menino pega o meu boné, cara Cara, eu tenho um pavor Um inscrito pegou meu boné E eu tenho um pavor que pegue meu boné Só que eu não vou ficar bravo com o inscrito, né Ele pegou meu boné Saiu correndo com meu boné E era criancinha, né Falei, cara, esse cara pegou meu boné Ele não mete a mão no meu boné, rapaziada Ele não mete a mão no meu boné Aí já viu o Lorenzo O Lorenzo já roubou minha câmera Já pegou minha câmera Já saiu correndo com a minha câmera Calma aí Eu fui roubado no meu próprio vídeo Roubaram meu boné A minha câmera Duas coisas Aí Caindo por cima Os caras Ficou gravando Eu chorando Que eu tava perdendo meu boné Ficou uma loucura Vogue Vocês vão ver aí E ainda Nossa, né Não, não, não Modo de humildade aí, Lorenzo Mas, vai Só queria dar esse vizinho aqui Pra você entender o que aconteceu Porque ficou uma loucura Eu tava do nada De começar a gravar Já saiu um roubando Já o outro gravando Roubando minha câmera Vocês não vão entender nada Por isso que eu decidi fazer isso aqui Mas, vai, vai, vai Solta o vídeo, vai Galera, nós tamo vendo aqui Como que você roubar as pizzas dos inscritos Oi, rapaziada Beleza? Fala português? Mas, como que ele entendeu? Então, ele fala Que isso? You're good, man? Say hi Oi, Rafa O que você tá vindo aqui? O que você tá vindo usando? Ok, cara, aqui Ok, ok Ok, ok Ah, niggos Niggos, niggos, niggos Ok, ok Sure, sure, sure Lorenzo acaba de se filmar Aê, tirou Vai embora Não deixa ele pegar esse boné mais Não, não Ô, véi Roubaram meu boné no meio da gravação, véi Ô, moço Meu boné, moço Mano, tá todo mundo protestando, véi E galerinha, a pizza Chegou pizzazinha Olha o tanto de pizza Caixa de pizza O que é isso, mano? Tá se matando aí, véi Um cara que é maior que a nossa aqui O Lorenzo tá triste, véi Caralho, o tanto de gente aqui gravou Tá todo mundo lá do outro lado da rua, véi Ô, Lorenzo tá mó triste, mano Os cara tá acompanhando só a câmera Que é do cara, Lorenzo Gravei, o André começou a cantar Todo mundo puxou o comboio, véi Se é moço, não tem Não, toca Caralho O cara puxou o comboio, véi Galera, o Lorenzo decidiu lá também no meio do protesto Olha o Lorenzo com a câmera Ok, ok Lorenzo é flagrado Protestando aqui Olha o Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo protestando Olha a cara dele de que ele quer nada com a novinha Oh, sure, sure, sure Ok, pega com a novinha Você tá vendo o Lorenzo com a novinha? Nossa, tá no... Tá vendo o Lorenzo com a novinha Tá o Lorenzo com a novinha, véi Olha o Lorenzo pegando as novinhas, gente Ok, Kelvin News aqui agora Kelvin News Lorenzo com a novinha flagrado ali Com a novinha ali, ó Tentando pegar o número da novinha Lorenzo tenta pegar o número da novinha Thumb do vídeo, a título do vídeo Lorenzo pegando o número da novinha Tá todo mundo olhando pra cá, véi Por quê? Cadê o Lorenzo? Sumiu o Lorenzo de vista Chama o Lorenzo Ele tá olhando pra cima por quê? Ai, eu já sei Aquela menina que estuda na escola Que ele é apaixonado Ah, o quê que ele é apaixonado? Aquela menina lá? Ele é apaixonado por aquela menina Ah, sei, hi Olha lá, ele é apaixonado por aquela menina, galera Treta news aqui agora Lorenzo! Ele olhando pra cima Lorenzo! Olha lá, olha lá, olha lá Ele olhou pra cima, véi Lorenzo! Chama o Lorenzo lá, por favor Tem um cara não vai gritar? Nossa! Se eu fosse chamar assim, filho, eu chamava, né? I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave me Bora, colocar aquele slow motion, sabe? Que slow motion Chegou aqui, galera, nossa açaí A gente vai comer pra gente ir pra casa Que já é tarde, véi Já é tarde? Seis minutos, véi Eu tenho que ir pra casa, que eu tenho que jogar Só que eu tenho que chegar em casa às sete horas Tem que jogar videogame, mano Já saí, mas agora tô indo embora Mas o Lorenzo ali, ó Fechou Dá de novo aí que não saiu Então é isso, tô indo embora Espero que você tenha gostado do vídeo E tô morto e cansado E até a próxima Valeu, um grande beijo Um abraço Agora somos todos vocês Tamo junto Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau